Música Spalmar não está querendo descartar o cristianismo, ele tenta salvar o cristianismo de um ambiente que agora é hostil e muito crítico do cristianismo. E qual é a solução de Schleimacher em discursos sobre a religião? O ponto dele é que o cristianismo pode ser resumido em três pontos principais. Há um ser infinito, que não pode ser mais nomeado. A gente não tem mais capacidade de, com certeza, falar que esse ser infinito, que tem que existir, mas que esse ser infinito é santo, poderoso, amoroso, gracioso, etc. Porque são declarações metafísicas, não tem como ser examinadas racionalmente. Então a gente não pode entrar nessa seara, nesse campo. Mas, do outro lado, a gente tem que afirmar que existe um ser infinito. Do outro lado, nós somos seres finitos e passageiros. Então a religião consiste em suscitar, em seres finitos e passageiros, um sentido, eu destaco aí, de absoluta dependência do ser infinito. A religião não consiste em noções intelectuais mais, em proposições dogmáticas, como a gente está acostumado. A religião não consiste em elementos moralistas. Mas a religião verdadeira, por assim dizer, reside naquele ser humano, naquele homem, naquela mulher, que tem esse senso de dependência de algo maior do que si mesmo, do que quem nós somos. Então, nesse sentido aí, o cristianismo, para Schleimacher, ele está escrevendo aqui na sociedade cristã, uma sociedade que, por assim dizer, banca a igreja, a igreja é a igreja estatal, a igreja reformada luterana na Alemanha era a igreja estatal. Então, para Schleimacher, o cristianismo é a mais elevada expressão religiosa, mas não é a única. Há outras expressões religiosas, talvez não tão refinadas quanto o cristianismo, mas as há. E elas também têm algum elemento de revelação nas mesmas. Aqui você tem uma foto de Schleimacher, ele com a roupinha ali de pastor reformado na Alemanha. Ok? E aqui algumas questões mais práticas. Você não deve imaginar esse homem como um pregador de uma igreja de 10 pessoas, 15 pessoas, de forma nenhuma. A igreja da Trindade, nos domingos à noite, conseguia reunir mil pessoas, 1.500 pessoas. Por quê? Porque o tipo de discurso dele era um discurso culto. As pessoas estavam acuadas pelas novas afirmações filosóficas. E, aparentemente, esse homem estava fazendo um tipo de defesa do cristianismo e, por isso, atraía muitas pessoas à fé cristã. Dois dados curiosos aqui da vida de Schleimacher. O primeiro é que a esposa dele não frequentava a igreja em que ele era pastor, porque ela manteve a fé básica no cristianismo. Então, de comum acordo, ela levava os filhos em outra comunidade da Igreja Unida da Prússia para ouvir pregação na Palavra de Deus em outra comunidade. Mas, quando esse homem morreu, Berlim simplesmente parou. O cortejo fúnebre dele foi acompanhado por milhares de pessoas. O próprio chanceler da Alemanha, o chamado chanceler de ferro, Otto von Bismarck, que assistia alguns dos sermões Schleimacher, foi ao enterro dele, porque ele, quando morreu, já era uma personalidade fortemente estabelecida no mundo de fala alemã e no mundo cristão de fala alemã também. Duas curiosidades sobre Schleimacher. Alguns pontos importantes críticos do pensamento dele. de lei. Ao resumir toda a religião cristã ao ser infinito e aos seres finitos tendo um senso de dependência do ser infinito, ele eliminou todo o dualismo que há na fé cristã. Nosso dualismo entre criador e criatura, o criador todo bom e criaturas caídas. Todo esse dualismo foi eliminado. Em última instância, para Schleimacher, Deus e o mundo seriam considerados idênticos. Na medida que o ser humano tem esse senso de dependência da divindade, ele é atraído irresistivamente para ela, ele, por assim dizer, se ergue em direção a essa divindade, e há aí uma espécie de transmutação onde esse ser humano passa a ser ou ganhar uma... Não é questão de se tornar divino, mas ele é, por assim dizer, erguido na medida que ele tem essa dependência da divindade. Mas a consequência do método e da teologia de Schleimacher é que o dualismo é eliminado. Deus e o mundo vão ser considerados como uma extensão uns dos outros. E aí Deus e o mundo vai ser considerados como uma extensão uns dos outros. Amém. Ele é o seu corpo. 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 Obrigado.